A Liberty Seguros agora é Yelon. Tudo aquilo que já era bom, continua igual. Excelência e proximidade permanecem como nossa essência. Porque não é uma mudança, é uma evolução. A Yelon está sempre em sintonia com você. É liberdade com segurança. A melhor experiência acessível a todos os clientes. Iluminando cada passo da sua jornada. Deixe essa luz iluminar seu caminho. Yelon Seguradora. Seguro pra viver livre. Consulte seu corretor. O que se espalha mais rápido? Fake News ou Pugas e Carrapatos? Pode ser uma comparação estranha, mas se não forem controladas, elas podem afetar o bem-estar de todos. Para Fake News, temos a informação. E para Pugas e Carrapatos, Bravecto. Com uma única dose, seus pets ficam protegidos por até 12 semanas. É mais proteção e menos preocupação. Tá em dúvida? Essa é fácil de checar. Bravecto dura mais. A Guide to Live Well. E bem-vindos a um novo episódio do podcast de Hanna Fernandes, A Guide to Live Well. Uma guia práctica para viver bem, em que encontrarás entrevistas com os maiores expertos em saúde e bem-estar físico, mental e emocional. Aunque o tema central de este podcast é o bem-estar, já sabes que de vez em quando me permito licencias como a de esta semana para tratar temas que não estão tão diretamente relacionados com como cuidar, mas que sí que têm que ver, e muito, comigo, com minhas inquietudes e com o objetivo deste projeto, aportar valor em todas as esferas de tua vida. Em episódio de esta semana vamos a falar sobre o processo de creação, sobre o ofício de dar vida a as palavras mediante a construção de uma história e sobre o arte de transmitir e emocionar através da voz, sem ajuda de fotos, filtros ou retoques de brillo e contraste. Para isso, conto hoje no podcast com Pablo Juan Arena, radiofonista e premio Ondas em 2018. Actualmente, dirige e presenta o programa Redacción Marca em Audible e forma parte do equipe da productora Cuonda, de onde han salido projetos como La vida pode ser maravillosa, Los hilos de Washington, Boxcamp, Las tres muertes de mi padre e Saludos cordiales, o podcast que me ha tenido enganchada este verão. Assim que, cambia o chip, porque esta semana não vai saber nada relacionado com nutricão, deporte ou sueño. Esta semana vai ouvir a um apaixonado de a comunicação explicarte como se domina o ofício e o arte de contar histórias. Para mim, esta entrevista e este aprendizaje sobre o processo de creação de um dos profissionais do podcast que mais admiro tem especial sentido na semana em que o meu primeiro livro, mi primeira gran creação, por assim dizerlo, está já disponível em librerias de toda a España e tiendas online. Me vais a permitir o momento de autobombo, mas é que não todos os dias se publica um livro. Gracias de coração por a acogida tan maravilhosa que a tenido Aprende a Descansar, livro em que he recogido todo o que he aprendido sobre o descanso ao longo de mais de 4 anos de estudi e documentação, e com o que quero ajudarte a que vivas uma vida a teu ritmo em que os não negociáveis como o Sueño de Calidade sean a tua prioridade. Antes de começar com a entrevista, quero dar também as graças a Coro, o mecenas que nos acompanha em semanas alternas desde o mês de março, ajudando-nos a muitos a comer de forma saudável e apostando por o trabalho de creação e divulgação que há detrás deste programa. Pode seguir disfrutando do descuento do 5% em todos os pedidos em la tienda de Coro até final de mês. Descubre toda a sua oferta de produtos saudáveis em sua web www.coro-medioshop.es e aprovecha esse 5% de descuento em todos os pedidos com o código PODCAST HANA, todo seguido e em maiúsculas. Obrigado ao Equipo de Coro por apostar por este podcast e obrigado a ti, escuta-te, por ajudar-me a que este projeto siga sendo viável e independente visitando a web de meus anunciantes, deixando resenhas, comentários e valoraciones nas distintas plataformas de reprodução e compartilhando meu conteúdo em suas redes sociais. Bem-vindo, Pablo, e muitíssimas gracias por aceitar a convidação a este podcast. Nada, graças a ti, eu encantado. Pois, Pablo, te vou fazer uma primeira pergunta que pode parecer um pouco obvia, mas a mim me chama muito a atenção e já te lhe disse antes de começar a gravar que eu te he chamado porque eu quero aprender de ti. E a minha primeira pergunta é como se cuentan historias, porque uma coisa é o podcast que fazes tu, outra coisa é o podcast de entrevistas como este, tu cuentas historias, pero como se cuenta uma história em audio na era da insta-imagem? E adiciono o prefijo insta porque, claro, já não estamos na era da imagem, estamos na era da imagem que passo assim fazendo scroll e que, no mesmo, estou só um segundo vendo essa imagem. Então, qual é o truco para fazer esses pedazos de podcast que tu faces? A ver, não sei se há algum truco, mas desde há muito tempo eu sempre pongo o mesmo exemplo. Seguro que há um monte de livros teóricos sobre comunicação e demais. E eu pongo que tudo se reduce a quando contamos um chiste. É exatamente o mesmo a contar um chiste. Tu, quando contas um chiste, tens mais informação que o que está ouvindo. Sabes onde está a graça, sabes onde vai estar o ponto de giro, e sabes onde tens que poner o ênfase para, incluso, reirte ao final, portar a risa. O que sabe contar um chiste sabe contar uma mini-historia. Que é isso? Um chiste. Pois simplesmente é contar uma história mais larga e saber onde pôr o ênfase e onde guardarte algo que ocultas ao que te está escutando para, em um momento dado, sacá-lo. Mas é exatamente igual que um chiste. É exatamente igual que um chiste. Um chiste malo, um chiste bueno, mas um chiste que tentamos contar bem. E como ves tu o panorama do podcast em España neste momento? Porque ainda há gente que pergunta o que é isso do podcast, quando sabem que é podcast e não podcast ou algo assim. Todaí há gente que o confunde com a radio. Como ves tu o panorama? Porque é verdade que nos últimos meses, claro, eu acho que a pandemia é como se não tivesse passado por minha vida, mas já há anos. Certo, certo. Ha habido um boom de programas. Como ves tu o panorama? Eu, por exemplo, como se estivéssevendo assim, champiñones, pum, 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 um pouco a lo louco. Pero tu como o ves? Sim, eu creo que agora estamos en uma fase de conhecimento por parte da própria industria. Igual vai um pouco adelantada ao conhecimento do consumidor. Eu acho que não se consome tanto como se consome radio, televisão, outro tipo de digital, incluso redes sociais, tweets, este tipo de coisas. Eu acho que a gente, por o que me encontro, a minha alrededor e demais, não consome tanto podcast. Generalmente, o que chega lhe mola. Generalmente, o que o descubre e lhe gosta algo muito concreto, lhe gosta bastante e se queda. Mas falta todavía ese descubrimiento. O que sí que ha chegado é como, aparte de podcasts independentes, como o teu, que existían desde hace muitos anos e que apostasteis por isto desde o principio, pois agora ha chegado a aposta de as grandes empresas, incluso multinacionales. Aqui, en España, como empresa nacional, Podium empezou em 2016, 2017, e depois havia várias redes de podcast quizás não tão profissionales, mas fazendo um trabalho bastante sério. E depois, claro, ha chegado Amazon, ha chegado Spotify, vai chegar Apple, han chegado as noruegas, as escandinavas, Podimo, etc. E, claro, estão criando, estão criando muito, muito conteúdo. Estão criando muito conteúdo, têm um presuposto para fazer, que eu, sinceramente, e aí acho que haverá um problema de distribuição. Bom, pois é que há um muro de pago. Quando digo muro, é directamente o muro gráfico. a gente se pega com o pago para igual 10 euros ao mês para um conteúdo de audio, que não o mesmo conteúdo, mas outro parecido, similar, o tinhas gratuito, é como se tiveres que pagar por Netflix quando tens HBO gratis. Sim, estou totalmente de acordo. É um momento complexo, é um momento de conhecimento, é um momento complicado e a própria indústria se está conhecendo a ver até onde pode chegar, eu acho. Sim, estou de acordo. Eu acho que ha chegado com força e talvez com demasiada força. Então, ao consumidor não lhe ha dado tempo a entender o formato e, depois, também, a o que tu dicas, é importante entender que detrás de ese podcast há um trabalho e um profissional que está fazendo um trabalho. E é verdade que aqui é a minha luta que se pague por o trabalho que um faz, seja fazendo um podcast ou escrevendo um artículo. Te queria perguntar, Pablo, claro, tu vives um pouco entre dois mundos, o mundo da radio, o mundo do podcast, trabalhas os dois, e te queria perguntar como estáis vivendo desde o ponto de vista radio esta entrada tan avasalladora de os podcasts, porque, claro, eu vejo as emisoras que se estão como sumando ao mundo podcast subindo os programas que se han feito em directo, subiéndolos em diferido. Há algumas, como por exemplo tu, Radio Marca, que sí que estão creando conteúdo próprio. da maravilha de saludos cordiales, corrigemme se me equivoco, pero é para Radio Marca, como o estáis vivendo desde dentro. É para Radio Marca. A ver, eu sou verdade que trabalho en uma radio um tanto especial, porque é uma radio deportiva, e então, claro, vivimos do acontecimento em directo, sobre todo. Há agora mesmo Juegos Olímpicos, ou quando comece a Liga, o futebol, os grandes momentos de Radio Marca são esses. E, por exemplo, as tertúlias, que é algo como moi radiofónico, mas que também se consumen em podcast. É muito natural. Incluso desde o principio, desde há mais de 20 anos, as radios já tentavam poner seus audios quando surgiu internet e diziam o que fazemos em cadenaser.com, que podemos, pois, ponemos aqui os MP3, que ainda não estavam sindicados, eu acho que a definição de podcast ainda não estava aí, mas sim, o audio digital sim que começava a estar disponível. O último boletín, escuta o último boletín, esse tipo de coisas já existían em 2001, 2002, quando já estava internet aí e se estava experimentando essas páginas. Agora mesmo, pois, as radios vuelcan todo o seu conteúdo, incluso o enriquecen, como, por exemplo, quitando-le a publicidade. En este caso, é um enriquecimento para que seja mais escutado em podcast que na radio, que às vezes na radio te tens que comer minutos e minutos de anuncios, pois já nos podcast desaparece essa publicidade, ou le ponen, ou o recortan, ou fazem um resumen, ou direitamente por no programa, mas isso é muito lógico. de fato, o absurdo seria já não fazer que uma radio não o ponha como podcast, mas sim que é verdade que há conteúdo que não é especificamente para radio, e eu acho que o consumo que temos agora de radio é muito distinto. Sempre se dizia, por que se deixaram de fazer as telenovelas, ou as radionovelas, ou as radionovelas, em seu momento, porque quando se fazia era uma época na que a gente se sentava no salão, ou na cocina, e estava escutando com atenção a radio, porque era o tempo que tinha de consumo. Agora isso é impossível. Se te sentas no salão, é muito difícil que não ponhas a tele, aunque seja só por instinto, ou que estés 30 minutos escutando a radio de maneira consecutiva. Eu acho que com o nível de vida que temos agora é mais difícil. Então, por isso, isso que antes se fazia na radio e que se deixou de fazer, porque eu acho que o consumo radiofônico não dava a isso, agora, com os podcasts, está essa possibilidade. Eu fíjate que nas charlas que dou de podcast sempre he dito que a mí me parece um podcast de mais de 26 minutos me parece já demasiado largo, mais de meia hora. E, sem embargo, os episódios de Saludos Cordiales ao final me han salido casi de 45-50 minutos e é verdade que não podia cortá-los. Igual, se tivesse visto o resultado final depois, poderia haver-los ionizado de outra maneira para que fueran mais cortos ou alguma coisa assim. Mas, a gente os aceitou e há podcasts de éxito que duram 4 ou 7 horas e são de éxito e se consumen muito. Ou seja, que tampouco há uma definição de como são os ritmos da radio. Mas, em definitiva, sim, a radio são criadores de audio, como se chama agora isso de criadores de conteúdo, a radio crea 24 horas de audio ao dia, é normal que também intente criar um podcast. E tu não crees que há habido como um revivir de la radio. Eu sou que voltou a escutar radio a raiz de estar escutando podcasts. Tu que tens um hashtag por aí por Twitter de sempre a vida, sempre a radio. Sim, sim. Eu, por menos, consumo muito mais radio que antes. Antes praticamente não escutava a radio e agora, agora, sim. Claro, a ver, eu, em primeira pessoa, não te o posso dizer porque, evidentemente, eu consumi muita radio, desde que era pequeno. Depois, quando estava fazendo radio, não consumia tanto a radio de os demais, porque me estava muito ocupado fazendo a minha. e, agora, sim que é verdade que, graças a alguns programas, consumo mais radio, graças a alguns podcasts, por exemplo, os reportagens desde que chegou Javier del Pino en el Avivir, que son dois dias, ou el Avivir, como lo chaman eles já, de repente, no formato podcast têm muita mais vida, porque na antena se emite de 9 a 10 de la mañana, creo, en uma hora que se é domingo e, de repente, eu que sei, tens que fazer qualquer coisa, te lo perdes. E aí está o podcast, e graças a esse podcast eu dito, como mola, também o domingo por a manhã sintonizo a Vivir, que son dois dias, para ver quem está contando, porque digo, se um programa é capaz de fazer bons reportagens, quero conhecer o resto do programa, e, ademais, neste caso, é muito satisfatório. Pablo, te quero perguntar agora, para entrar em materia, como é o processo de creación que tu sigues, porque, te lo dizei antes, antes de começar a gravar, eu faço um podcast de entrevistas e já máis ou menos este formato, como que le tengo cogido o tranquilo. Pero claro, eu penso agora, por exemplo, em Saludos Cordiales, que é o último podcast que has feito, que é que a mí me ha fascinado. Há muito tempo, o puse em Twitter, e te lo volvo a dizer, há muito tempo que não me enganchava, e fíjate, um tema que a mí realmente não é que nem me vai nem me vem, mas que tampouco é que viviese eu naquele momento essa batalha entre esses dois titanes da radio. Total, que eu estou acostumbrada a meu formato, mas claro, penso em esse formato, que estás tú com a tua locução, mas depois, intervenção de fragmentos da época, com entrevistas actuales, com efectos de sonido. Então, te quero perguntar, primeiro, como é o processo de essa história, desde que se te ocorre a ideia, como é a ideia, como é a vida, como é documentado, como pensas em, oi, pois vou ir à cárcel a entrevistar ao Bigotes, que aparece em um dos episódios de Saludos Cordiales, e depois, a parte técnica. Vamos primeiro com esse processo de concepção da história. Vale. Eu propuse a meus jefes fazer este podcast, Saludos Cordiales, o fiz, o fiz também porque sabía que se ia poner um pouco de moda, porque era muito previsível que José Rá estuviera no seu último ano e porque nos chegou o ano passado um e-mail de que empezou o rodagem de uma série baseada na história de García e de La Moreira. Então, nos dijimos, vamos fazer algo assim. Eu, como llevo 20 anos fazendo periodismo deportivo, conozco e tenho um bom trato com praticamente todos os periodistas de Al Ramos, sejam de uma cadena ou de outra, e disse, pois, não sei, poderíamos fazer entrevistas, umas quantas entrevistas e que eles nos contem um pouco como vai. Essa era a ideia principal, ou seja, que fosse só de entrevistas, mas depois, eu me perguntou, se podia fazer algo mais narrativo? E, ao longo de todos estes anos, fiz uns quantos reportagens em Radiomarca e então se ia experimentando, eram reportagens em que eram mais cortos, evidentemente, porque eram para a emissão na radio, de seis, sete minutos, e então, em um fazia uma coisa, em outro fazia outra, tinha um recurso por aqui, por aí, e em este momento empecé, disse, vou fazer o narrativo, quando tome a decisão, em primeira persona, esta é uma das coisas importantes que eu digo a gente que me pergunta sobre os podcasts que são periodísticos, não contas a história, não contas a história, a história que está ocorrendo, contas como você, como periodista, estás descobrindo a história, ocorre em todos os casos, ocorre em X-Ray, ocorre em as três mortes em qualquer reportagem, podcast, que seja como de investigação, não é o fato em si mesmo, no podcast se conta como eu estou investigando, é um primeira pessoa, que a vezes, é verdade que é uma das normas que diz o periodismo puro, que o periodista nunca pode ser protagonista, é verdade, não tem que ser protagonista, mas neste caso concreto serve muito a narración, porque, digamos que, que coge a mão ao ouvinte, e vamos descobrindo, porque, se eu supiera o final de uma história, neste caso, não é tanto de investigação, saludos cordiales, mas, 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 não te conta, podemos dizer, nos agarramos cinco episódios e te lo conto desde o principio, não, o que é, é contarte como ele vai investigando, como de repente ele chega um anônimo que dá mais pistas para seguir investigando, se reabre a investigação judicial, esse tipo de coisas, esses passos, são importantes em um reportagem informativo, e neste caso, para centrarnos em saludos cordiales, eu o que vi, que tinha muitos recursos narrativos, que podia utilizar, que havia utilizado no passado, pois, começar com uma encosta com os taxistas, por exemplo, que é como, creo que era um bom enganche, e depois ir tirando do passado, e, então, eu o que disse foi, antes de fazer as entrevistas, me plantei três ou quatro temas para perguntar a todos os entrevistados, os mesmos temas, vale? Então, eu não queria que me contasse uma pessoa uma anécdota, queria que essa anécdota que eu, mais ou menos, me havia chegado, que sabia que existia ou que havia ocorrido, me a contasse várias pessoas, e assim, ter várias vozes falando do mesmo, e isso lhe dá muita vida, porque a mí, o que me gusta no podcast, é desaparecer, um pouco, há um momento em que eu faço uma introdução, me caio, e, de repente, os cortes, digamos, os sonidos se van enlazando, que é um pouco complexo, porque tem que buscar que tenha sentido, que, de repente, te presenten uma ideia e que puedas enlazar com outra, isso ocorre com a apresentação das sintonias do Larguero e do Super García, e, bom, se consigo não estar aí, pois, perfeito, e a verdade é que fiz as entrevistas assim, perguntando em anécdotas, alguma saiu durante as entrevistas, e algum entrevistado lhe voltaria a perguntar, lhe voltaria a pilar por banda e lhe entrevisté, e, depois, o que eu fiz era uma busca de sonidos, então, bom, tenendo os sonidos e as escenas, digamos, mais ou menos ia empaquetando todo com globitos, de fato, eu acho que tenho por aqui, bom, aqui tenho, bom, tenho algum quaderno por aqui que tenho, que tenho, pois, mira, o episódio do ciclismo, tenho um globito que diz uma narrativa da caída de Dietzen, tenho outro globito que diz todos os bloquinhos, digamos, e, então, depois, era como o do chiste, ir buscando uma maneira de enlazar esses bloques, acabar, evidentemente, com a melhor história ou com as melhores historias deixadas para o final, mas que por o meio também contar uma gracia, por exemplo, lhe contado a alguém que o ha ouvido, no episódio do ciclismo, não sei se o lembra, mais ou menos, há uma coisa de que ninguém me falou, mas todo o mundo se acuerda, que é a do técnico de sonido que lhe sujeta o inalámbrico a García mientras ele está orinando, vale, pois, esse recurso que está introducido entre medias entre dois momentos de tensão, é, vamos, quando o encontré era agora, porque, claro, se pongo todo tensão, é como uma película, se pongo todo tensão, ao final, o leitente vai estar tão tensão que a escuta incluso vai ser incómoda, mas se de repente lhe pongo uma válvula de óleo a pressão para dar um aliciente cómico, que é o técnico contando, que estava aí o outro orinando e o outro mantendo o micrófono, pois, de repente, tudo se relaxa muito mais, e isso na estrutura está pensado, quando pongo esses globitos, digo, este é de tensão, este é de, este é um pouco mais de jiji, jaja, que já te digo que a gente não se acuerda, porque se acuerda de outros momentos do podcast quando eu o recuerdo e dizem, ah, sim, sim, tá, muito gracioso, pois me serve, me serve e muito, então, bom, tem essas coisas também em conta a hora de contar, sobre todo, esses episódios que já veia que se me estavam indo de tempo, então, eu precisava darles aí um pouco de sierra, de tensão, um pouco de comentário gracioso, outro mais tensão, esse tipo de coisas também tem que terlas em conta e o tive em conta a hora de mecanizar todo o podcast. E, precisamente, falando de a extensão ou de a duração dos episódios, claro, tu tens, por exemplo, saludos cordiares, que são 40, 45 minutos de media, não os extras, os episódios regulares, por assim dizer. Sim, os regulares, sim. A vida pode ser maravilhosa, que é uma media de 10 minutos, 10, 15 minutos. Sim, incluso menos, sim, há capítulos que se van um pouco mais largos, mas solían ser entre 6, 7, 8 minutos, uma coisa assim. A duração, a decides, é verdade que nos has dito que saludos cordiares, se te deu um pouco de madre, que não o querias tão largo, mas ou menos, você já tens ideia, quando tens uma ideia de um projeto ou de um podcast, tens ideia de quanto vão durar os episódios, porque isso também é importante em conta da documentação, a quantidade de recursos, a tudo. claro, se era um podcast, como te digo, informativo, com este formato, eu pensava sempre em media hora, em media hora, e de fato, em episódio 1, quase me saia, quase chegava a meia hora, mas se vai 36, e já no segundo me di conta que, claro, quando eu estava introducendo os sonidos das entrevistas, na primeira versão, acho que me saiu de 50 e tantos ou se ia muito, então, depois, ainda tive que recortar muito mais e acho que, no fundo, fez bem ao episódio porque estava muito mais compactado, então, eu, quando o escuto, digo, é que, praticamente, em qualquer segundo do episódio, estou contando algo relevante para a história, não é que seja muito relevante todo, mas sim relevante para a história, e isso é porque eu tentava comprimir tudo depois de haver passado o tempo, e ia quitando, de uma forma, quase, microscópica, ia cortando frases, palavras, momentos de silencio que reducía para ir cortando, 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 e que não se me for demasiado largo, mas, mas, no, na gente pedia mais, se oigo a saber, não me passo aí no laboratório sonoro todo o tempo. Poderias haver feito mais episódios, claro. A ver, o problema de, me lhe ha dicho muita gente, o problema de mais episódios é que eu tinha muito claro que tinham que ter uma temática, o primeiro era como uma introdução, e que começaram quando Saquecavara, quando García ficha por cope, e estão a esse quilômetro de distância l'uno do outro, e então depois tinha outro que era os reporteros, que eu tinha o começo e o final, que era a pelea esta que tem Alcalá, Titi Estrada e Ángel Rodríguez em Casa de Futre, e que termina em Casa de Futre com o final de Casa de Futre. E depois tinha o de La Vuelta, que aí estava o Bigotes, isto chegou à última hora, pero tinha o Bigotes ao comienzo e o Bigotes ao final, e depois, no último episódio, que eu tinha o final muito claro, desde que me disse que sim, me alegrou a vida, e tinha um comienzo, que era, bom, comienzo o quarto con Iñaki e Gabilondo, e vou começar com a pelea, com o sonido da pelea, mas, já que havia chamado a Luís del Olmo e tal, me parecia que também podia cerrar com outra gran estrella da radio daquela época, que era Gabilondo. Então, o que te quero dizer é que se tinha mais capítulos, tinha que criar também estas coisas, este comienzo e esse final potente, e não tinha mais, realmente, sou um pouco farsante, porque não tinha mais comienzos e finales potentes, não, não os tinha, igual poderia haver buscado dar uma volta e alguma das historias intermedias podia haver sido um final, pois igual sim, igual o do bigote podia haver sido sacado, pois igual sim, mas não tinha, tinha quatro comienzos, quatro finales e quatro episódios. Mas te digo uma coisa, Pablo, quando o que escuta se queda com ganas de mais e lhe parece corto, é que é bom, porque se te faz demasiado largo, aí há um problema, assim que, se várias pessoas têm dito que podia haver sido mais largo, e isso eu acho que é bom. E uma coisa que eu queria perguntar com respeito a documentação, porque há muita gente que nos escuta, que escuta podcast, e que não sabem ou não se creen que o processo de documentação seja, em muitos casos, incluso mais largo que o processo de fazer o episódio em si. Eu, por exemplo, há episódios, eu que sei, sobre disruptores endocrinos, que eu tenho que ler mínimo dois livros, e isso não se faz em meia hora. Então, em teu caso, por exemplo, que media de tempo necessitas de documentação, não te digo já de filtrado, digo de documentação, de buscar em livros, emeroteca, em caso, mais ou menos. Para este caso concreto, tenho que reconhecer que não necessite tanta documentação, porque como era uma época radiofônica que eu escutava, e que depois me parecia fascinante, e me havia ido lendo livros ao longo dos últimos anos, vários livros que se han ido publicando, e artículos, e havia falado muito com Pippi Estrada, que Pippi Estrada conta muitas histórias, provavelmente a maioria inventadas, mas conta muito bem, pois já tinha mais ou menos a ideia de o que havia sido a época. Em meu caso, o que me costou mais foi a post-produção, o transcribir as entrevistas. Isso, claro, porque han sido 30 entrevistas, ou mais de 30, a verdade é que eu perdi a conta, não sei quantas são, e tinha aqui este quaderno, que, que não se vai ver através do podcast, mas o tenho aqui ainda, em cada uma de suas hojas vem um, vem arriba, Pippi Apuntes, e vem um número de... A gente que não se escuta, que se haga a ideia, um quaderno para quatro episódios. Um quaderno para, sim, para todas as entrevistas, cada hoja é uma entrevista, e, de fato, pensé que não me ia dar, e a última hoja é a da Alfonso Azuara, que é um dos últimos entrevistados, aqui eu tenho a de Álvaro Pérez, o Bigotes, e cada... ou seja, não sei, fíjate, 40, e era vital, este quaderno era tan importante que não saiu do meu casa. Eu ia... Eu ia... Eu ia ter ido a la radio mil vezes e demais, porque se perdia, ou seja, era peor que perder o iPad, ou seja, psicológicamente, não teria podido começar outra vez a minutar todos os vídeos que tinha, porque eu não sei quantas horas habrá gravado, mas se são 30 entrevistas e a média era de 40 minutos, imagínate, igual 20 horas, um dia inteiro, o que é um dia inteiro de gravagens de entrevistas, era muito. E é o que mais me costou, neste caso concreto é o que mais me costou, mas, por exemplo, nas historias de A Vida Pode Ser Maravilhosa, há muito de enciclopedia digital, de... bueno, Wikipedia a vezes, sobre todo por as fechas, que suelen ser... em inglês, suelen ser bastante exactas, e depois artículos que se publica a gente, e cuesta bastante, cuesta mais decidir a história em si mesmo, quando a Vida Pode Ser Maravilhosa, costaba mais decidir que história que fora entretenida e que tuviera gancho, que depois poder fazer, que depois te costaba entreescribir e locutar, te cuesta os 8 minutos, hora e media, ou horas. Pablo, outra coisa que te queria perguntar é com respeito a responsabilidade que tem um como creador, do conteúdo, no formato que seja, em quanto a rigor, a imparcialidade, porque, agora estamos falando de saludos cordiales, que, sí, é um hecho histórico da história da radio de nosso país, e tem que ser riguroso, mas também tens, ou tu porque os has feito, ou porque com a tua productora habéis trabalhado em projetos, como por exemplo, Boss Camp ou As Tres Muertes de Mi Padre, que são temas sensíveis, e claro, aí tem que ter um rigor, a la vez um cuidado para não erir nenhuma sensibilidade, tu como manejas todo isso, porque claro, o de saludos cordiales, ir a entrevistar ao bigote a la cárcel, pois até tem gracia, mas há outros temas, Boss Camp sobre um reportagem que fez José Ignacio Pérez sobre os púgiles de As Tres Muertes de As Tres Muertes de Mi Padre, é o testimonio de uma pessoa, de um filho, de um assassinado de ETA, que depois se faz periodista e o conta através deste formato, então, são temas como muito sensíveis, e claro, como manejas isso? Pois, a ver, são casos distintos, cada um tem a sua coisa, porque o de Boss Camp, por exemplo, a ver, que no vas a dar o outro ponto de vista, não pode ser a sensibilidade do outro, sim, sim, claro, estava baseado em uma entrevista que se fez em marca justo uns meses antes de que morisse, um dos poucos que era com vida, e esse era o valor realmente do podcast, porque, claro, vão passando os anos e esta pessoa que foi boxeador na Auschwitz entrou com 16 anos a Auschwitz, e quase na parte final, já, quase na parte final, acho que estuvo o último ano, ou ano e meio, ou algo assim, claro, todo o podcast se basava em seu testimonio e em suas palavras e tal, tudo o que nos dixo, o que lhe disse a José Ignacio, e claro, aí, ele conta as suas histórias, é difícil corroborá-las, mas estão, todo o que vai contando, ademais, teníamos por outro lado em paralelo a José Ignacio, que é muito trabalhador nisto, sobre Auschwitz há uns arquivos de memoria histórica bastante importantes, então é verdade que coincidía em quanto a fechas, nombres, a veces, claro, não tinha muita memoria e nos contava que havia coincidido com um que era italiano, e então José Ignacio ia a esses arquivos e encontraba que havia um italiano que se chamava tal, e isso não só no podcast, mas no reportagem que se publicou no periódico. Em caso das três mortes de meu pai, Paulo Romero, evidentemente, em primeira persona, como contava a história, foi muito cuidadoso também a hora de todos os seus detalhes. E em qualseira, e seguro que a ti te ha passado quando queres contar uma história, te das conta, e eu me dava conta, da capacidade que temos os periodistas, e sobretudo quando editamos o podcast, de influir, ou seja, de deixar por aqui uma frase e que igual cambia todo o texto, sabe? De dizer, joe, que bruto, que barbaridade o que acaba de dizer García de De La Morena ou de De La Morena de García. Isto, o pongo ou não o pongo? Se o pongo, joder, se o pongo vai quedar mal. Vou a... Vou a quitar un poquito de... Alguna frase para que non quede tan mal. Claro, aí hai un planteamento de dizer que poder tenho a hora de manejarlo. He seguido o mesmo criterio para os dois, he intentado poner todos os cortes para García e para De La Morena, todos os cortes que tenía, non tenho muitos mais cortes, por isso, quando a gente me pide, non, segunda temporada, non, porque non hai, non tenho mais cortes, e fíjate, e deixame dizerlo, porque lo digo además, a máis gente que me ha preguntado, que as radios tratan moi mal a sú fonoteca, ou sea, están moi maltratadas, é prácticamente imposible acceder a programas de la época, de entonces, he tenido que acudir a, sobre todo, a archivos personales, archivos personales de gente, as radios, as radios maltratan esa fonoteca, e, sobre todo, non é accesible, e eu non digo que seja accesible de forma gratuita, a mi non me importaría pagar por escuchar como era un programa de Encarna, ou como era un programa de Sardá, como era la ventana, ou cortes que me costou moito encontrar, pero moito, non te facis la idea, ou sea, habido cortes que duran tres segundos en el podcast, que estuve igual, semana e media ou dos semanas detrás de ellos, porque eu sabía que existían, pero non estaban por ningún sitio, non aparecían, e, 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 al final, terminaron apareciendo, ese paréntesis lo cierro aquí, porque creo que la radio trata mal, vemos como, el país, y ABC, tiene su emiroteca, e puedes acudir a ella de forma gratuita, luego, si quieres, la página del periódico en PDF, sin la marca de agua, pues pagas, y demás, pero las radios, te hablan de Bobby de Glané ou de Vicente Marco, e, e, non se pode escuchar, non hai, ni na página de la cadena SET, ni en ningún sitio, hai documentos sonoros de la época, hai que, hai que buscar casi, de unha forma como el CSTI, buscando, ni Google, ni en Google, tienes que buscar outros lugares, pero bueno, en fin, al final salieron los sonidos, lo que te quería decir es que tenemos mucho poder a la hora de editar, e, e, está la responsabilidade del periodista, porque me he dado cuenta que yo podía haber hecho que alguna de las personas que aparecen en el podcast quedaran mucho peor de lo que realmente sale, ou al revés, que quedaran mucho mejor, he intentado, hai una pelea de conciencia e, al final, decir, mira, pues aquí está, ¿no? Y, oye Pablo, hablando del poder que uno tiene cuando se pone al otro lado del micro, ya sea en un podcast, en una radio, te quería preguntar, tú sientes, en cierto modo, el peso de la responsabilidade, porque al final, dependiendo también del tipo de podcast, pero, hai material, por ejemplo, saludos cordiales, las tres muertes de mi padre, se puede utilizar perfectamente como material docente, igual que un libro en el que se cuenta por escrito una historia, y en este momento que vivimos de tantísima infoxicación, de tanta noticia falsa, de tanto, bueno, como está en internet, es verdad, como está en Twitter, es verdad, y nunca vamos más allá, o pocas veces vamos más allá a indagar sobre esa fuente, tú tienes, en cierto modo, o sea, sientes esa responsabilidad para, con los que vengan en el futuro, cuya fuente de educación y de formación posiblemente sean algunos de tus episodios. Sí, estoy muy de acuerdo contigo en eso que dices, que es verdad que hay podcasts bien hechos, añado también X-Ray, puede ser perfectamente un podcast para conocer la figura de Juan Carlos I, un podcast ideal. Sí, probablemente, yo sin quererlo, no lo pretendía al principio, pero probablemente ahora me he dado cuenta que si alguien quiere conocer la historia de José Ray y de García, vaya a tener que pasar sí o sí, seguro que hay tesis doctorales, hay varios libros, o Los silencios del larguero, o Buenas noches y saludos cordiales, que era de Vicente Ferrer y era la biografía de García, pero va a tener que pasar también por el podcast, creo que este trabajo se ha convertido como en una especie de, si quieres conocer esa época, vas a tener que escucharlo, y me alegra, me alegra por un lado y por otro lado me da un poco de rabia porque creo que por mi culpa igual vendo un poco de nostalgia, igual demasiada nostalgia sobre aquella época, quiero decir que yo he vuelto a escuchar los episodios, una vez que ha pasado un tiempo los vuelvo a escuchar y creo que queda una época que no era la visión que igual yo le quería dar, no quería darle ninguna visión, pero la visión que tengo yo es que aquellos años fueron en las redacciones muy duros, eran muy muy duros y se pasaba muy mal y la guerra por la noche era tremenda, estaba furibunda e incluso de mal rollo, o sea que en algunos momentos del podcast se ve, pero al final igual por la música, igual por el montaje, igual porque ese final que queda, que es como más más dulzón, a la gente le ha quedado como un regusto muy de nostalgia, pero nostalgia bien, y me da un poco me da un poco de rabia porque realmente no quiero trasladar esa imagen de nostalgia, simplemente porque ocurrió en el pasado ya era mejor que lo que hay ahora, puede que fuera mejor, pero eran años muy duros, igual tenía que haber recalcado de alguna u otra manera esa dureza, igual con el extra de Alfonso Azul se nota más en lo que realmente era todo aquello. Quizás puede que pase eso, Pablo, porque es verdad que claro, enfrentamiento como ese hoy por hoy tanto en radio como en televisión que hay, vamos a ver, voy a decir una cosa que habrá gente que no le parezca bien, pero bueno, hay cierta censura en cuanto a lo que se puede decir, que no se me entienda mal, obviamente el respetar al otro está por delante de todo, pero es verdad que en ese momento era encarnizado, o sea, es que defendían con uñas y dientes literalmente ser el número uno de la noche y quizás ahora eso ya no se da, entonces yo sí que esto de la cierta nostalgia a mí también me ha dejado un poco ese regusto, fíjate, decir, es que esto tenía que ser la leche, qué pena no haberlo escuchado en su momento. Sí, bueno, una cosa es escucharlo y otra cosa es periodistas jóvenes que me dicen me hubiera gustado estar ahí en la redacción con Alcalá y con el otro y pegándose. Bueno, hay una historia de un periodista al que yo entrevisté, me puse en contacto con él y que además ahora que está tan de moda por el tema de Simon Biles en los Juegos Olímpicos tuvo que dejarlo, o sea, no pudo aguantar la presión de una redacción deportiva, lo dejó y me pidió que no hablara del asunto y simplemente lo nombro, no hablara del asunto con nombres y apellidos y simplemente lo cuento porque porque me parece muy significativo, no era un becario que llevaba, que justo recién llegado de la facultad y se encuentra de bruces con la realidad del periodismo que es muy distinta a la que enseñan en las facultades o por lo menos la que me enseñaron a mí, no, era un redactor que llevaba ya bastantes años dentro de una redacción y que en un momento dado revienta, dice no puedo más, no puedo más, bueno, de hecho ni siquiera lo dice, se va a su pueblo sin decir nada a nadie y en la redacción empiezan a buscarle oye, ¿dónde está Fulanito? ¿dónde está Fulanito? y bueno, pues ya cuando se enteran sus familiares porque no consiguen hablar con él, no, no, el médico, el doctor le ha dicho que de esto nada y es nada y ahí se queda, ahí se queda y es una auténtica, me hubiera gustado tener ese documento, sabes, que se hubiera atrevido pero evidentemente respeté su voluntad, malo sea, porque claro, estamos hablando además de una situación muy personal, aunque ya está completamente superada, pero es una cuestión muy personal y siguen existiendo bueno, pues las etiquetas y este chico lo pasó mal y quizá me faltó eso, recalcar que había gente que lo pasaba muy mal y que era una época muy dura, o sea, porque luego escuchas los insultos y uno a otro y aparecen hasta graciosos, ojo, fíjate lo que le he dicho, lo que le he dicho, pero estar allí en la pelea por conseguir el protagonista, esa tensión, ahora es imposible, o sea, el que lo puede intentar es Federico, igual, que queda todavía boletazos de aquella época, pero es que nadie le responde porque nadie quiere entrar en eso y aparte que ahora mandan mucho más las empresas radiofónicas que yo creo que tiene algo bueno pero también algo malo que es que hay siempre muy políticamente correcto en la radio, ahora faltan estrellas en el montaje final yo me preguntaba en el montaje final que se escuchan sonidos de diferentes radios locutores de distintas radios de la época claro, no solo está Luis del Olmo Iñaki Gabilondo o Antonio Herrero que eran estrellas de la mañana también en aquella época estaba Joaquín Luqui estaba Javier Sarda estaba Julio Otero ya estaba por ahí estaba Bencarna Carlos Pumares había gente que tenía una personalidad que todavía 25 años después la sigue manteniendo y estoy convencido que los que ahora están haciendo radio entre los que me incluyo yo también entre los que estamos haciendo radio dentro de 25 años no se recordará como se recuerda esa época de los 80 y los 90 porque era una época muy especial donde las empresas informativas los dueños los jefes no eran tan importantes y el poder realmente la imagen el foco lo tenían los periodistas y me da mucha rabia a ver dentro de 25 años se hablará de Paco González y de Pepe Domingo Castaño y de Manolo Lama de esos no tengo ninguna duda pero ya estaban hace 20 años ellos ya estaban fíjate en la tele pasa un poco lo mismo en la época esta de Hermida María Teresa Campos que cuando todos los septiembres era ver si María Teresa Campos sigue con esta cadena o ficha por la cadena la contraria y ahora es verdad que eso no pasa por lo que tú dices porque está es como ya está la empresa por encima de todo y es un poco la empresa la que mandan eso sí tienes toda la razón ahí podríamos hacer podríamos teorizar mucho yo también creo que hay épocas en los que el público busca héroes o busca referencias y hay épocas en las que no yo creo que ahora vivimos un tiempo en el que con las redes sociales y demás ya hemos asesinado a los héroes completamente y ya no necesitamos una gran referencia un pastor que nos guíe ni nada por el estilo y en aquella época sí en aquella época de transición en aquella época de conocimiento la gente que aparecía en la tele eran como pastores y seguíamos a Gabriel Hondo o a Antonio Herrero o a Luis del Olmo y porque había creo que había una necesidad y esto puede ser muy de sociología pero no quiero tampoco profundizar porque esto es una pedrada que no tengo en la cabeza y puede que cualquiera me escuche diga vaya tontería ahora es todo lo contrario ahora necesitamos más héroes y por eso hay más películas de superhéroes vete a saber no lo sé Pablo para ir terminando la entrevista te quiero citar bueno la primera cita es de Nuria Pérez que para mí es una de las mejores creadoras de contenido en audio que hay ahora mismo dice Nuria en la entrevista una sociedad cada vez más polarizada y superficial que se para ante el titular sin ir en profundidad refiriéndose a la sociedad actual ¿tú crees que el podcast es una buena herramienta precisamente para eso para evitar que nos sigamos quedando en el titular pues eso en el instatodo que es en lo que vivimos ahora y vayamos más allá y queramos profundizar en las historias o tú crees que acabará también con ver porque también hay podcast de los 4 segundos el podcast de 4 o 3 segundos esto también existe entonces ¿tú crees que el formato podcast ayudará a esto a que no estemos tan polarizados entre el si el blanco el negro el titular y ahí nos quedemos? A ver yo creo que el podcast tiene algo distinto al resto de medios ahora mismo y hablo de todo tipo de podcast esta entrevista y de reportajes y es que tiene su tempo y que tiene su escucha y que para escucharlo bien todo el mundo lo puede escuchar mal pasándolo de 15 en 15 segundos hacia adelante pero no tiene mucho sentido para eso no escuchas nada porque te puedes perder un dato importante o una respuesta importante me da mucho miedo eso de escucharlo a más velocidad sobre todo porque como creador al final yo lo escucho muchas veces y lo escucho a la velocidad normal que creo que es la que se tiene que escuchar pero bueno vale un 1.2 lo podría entender igual en alguna entrevista yo en los audios de whatsapp lo tengo 1.5 pero en una creación tiene que ser diferente creo que se puede profundizar más pero también creo que eso es un problema para los podcast para que se conviertan en blockbuster porque es verdad que ahora mismo tenemos una sociedad que consume y los medios te lo dicen vídeo imagen y cada vez más rápida o sea tiene que ser dura más ahora la publicidad que te meten en el pre-roll que el propio vídeo ¿no? o sea empezamos con con instagram y luego los stories que luego se borraban a las 24 horas llegó tiktok ahora son vídeos de un minuto ahora tienen que ser de 15 segundos cada vez es un consumo y es horroroso porque yo me quedo enganchado no sé si te pasa pero que no pero de repente entras en una de estas aplicaciones de stories o de tiktok que tienen vídeos muy cortos y de repente pasan 20 minutos y sigues ahí sin darte cuenta porque estás ahí diseñadas para eso Pablo claro ese es el problema ya ya ese es el problema entonces claro pero creo que la gran mayoría de gente no todos pero la gran mayoría vamos a atender a ese tipo de consumo entonces claro los podcasts están en el otro lado también te digo que Twitch está en el lado más parecido a la escucha de radio la gente que entra en Twitch es porque igual quiere estar una hora viendo a un creador de contenido haciendo lo que sea cuando un videojuego o hablando charlando o haciendo una entrevista como esta pero sí que busca algo más profundo entonces bueno yo creo que hay esperanza todavía como siempre no todo es blanco ni todo es negro creo que la mayoría va en este caso al consumo muy rápido pero pero también van a existir van a seguir existiendo estos podcasts y Twitch a pesar de que suene muy moderno y muy joven creo que por la forma de consumo que tiene ahora mismo tiene ahora mismo es más de un consumo tranquilo es verdad Pablo yo bueno reconozco que he descubierto la vida puede ser maravillosa preparándome esta entrevista porque te había escuchado en otros podcasts pero no sabía que hacías la vida puede ser maravillosa de hecho escuché el episodio que hiciste cuando murió Pau Donés y una de las frases que dice creo que es la primera además la que dice él de no hemos venido al mundo a gustar siempre a los demás me la he impreso y me la voy a enmarcar porque tiene toda la razón y yo al final que uno no puede evitar cuando en cualquier trabajo pero bueno aquí al hacer podcast pues también no puedes evitar compararte ver que están haciendo los otros y tal bueno en fin que me ha encantado la frase me ha encantado precisamente el formato y el contenido de la vida puede ser maravillosa y para terminar la entrevista te quiero preguntar ¿qué historia te gustaría contar en un podcast que nos puedas decir o que tengas ya en mente que vas a contar? Sí, a ver hay varios trabajos que están en mente para las próximas temporadas pues claro al final vas apuntando ideas tienes ahí estos momentos creativos te viene la musa y apuntas tres o cuatro que igual dices oye pues para dentro de dos años luego cuando empieza la producción igual son dos o tres meses pero la idea ya está ahí y tengo en cartera desde hace tres años un podcast del que no te puedo dar muchos detalles pues claro todavía está en la cabeza pero que tiene algo que ver con la música quiero hacer una ficción ahora parece que la ficción en podcast es casi ciencia ficción o sea tiene que ser tiene que ser como muy de cosas extrañas que pasan con música de tensión o thriller o crímenes quiero hacer un podcast de ficción que sea a ver yo lo llamo algo como realismo mágico es algo que cuando termines de escucharlo que bonita historia me acaban de contar es un cuento de navidad casi que también la vida puede ser maravillosa con cuentos de navidad y quiero experimentarlo puede que sea un truño así que probablemente lo haga de una manera también como muy humilde no lo puedo hacer con marca porque no tiene nada que ver con con el deporte entonces por eso no tengo tiempo porque lo tengo que sacar de mi trabajo para hacerlo pero esa es la idea hacer una ficción que sea que no sea ciencia ficción que no sea no algo de realismo mágico y que cuente una historia unos personajes muy sencillos pero que pero que lleguen con muy relacionado con la música también bueno esa es la idea que tengo en la cabeza más o menos lo que te puedo contar sin que te tenga que matar a ti y a todos los oyentes pues seguro que será una maravilla como los podcast que haces porque tenía muchísimas ganas de hablar contigo Pablo porque me parece alucinante lo que haces y ya te digo lo he dicho al principio a mí que el tema de la radio futbolística periodística de los 80 no me interesaba mucho y estaba ahí enganchada todas las semanas y alguna semana que de repente aparecían los extras y no aparecía episodio nuevo y digo ¿cómo? extra de 10 minutos nada más y no hay episodio de 40 minutos pero ¿qué es esto? así que estaré pendiente de todo lo que hagas porque eso en algún momento fue un poquito decepcionante te lo diré te digo una cosa que más o menos ya es pública ya la he dicho o sea iban a salir la idea era que saliera una semana que saliera un episodio y un extra o sea si el episodio salía el lunes el extra el miércoles y el siguiente lunes otro nuevo episodio y en cuatro semanas lo teníamos ventilado pero es que publiqué el primer episodio y yo que los iba haciendo casi casi para entrega al día caí con COVID o sea me entró ahí el bicho y estuve 15 días KO y que fue un a ver yo lo pasé bastante mal porque si no fue de esos no lo ha pasado asintomático no no tuve síntomas no lo suficientemente graves gracias a dios para tener que ir a un hospital ingresar y todo este tipo de cosas pero estuve fastidiado de hecho llegué a pensar que igual no salía en el otro episodio pero bueno me recuperé después de la incertidumbre pero claro tuve que ya poner cambiar todo el calendario y me vino hasta bien porque si no no habría entrado la entrevista del bigotes o sea porque si llegó a cumplir el primer calendario la entrevista del bigotes habría salido bueno habría llegado habría tenido que hacerla después la habría hecho en cualquier caso aunque fuera después ya me habría me encontrado un hueco para colarla en algún sitio en algún extra por ejemplo pero quería que claro que fuera un episodio así que bueno tuvo su calendario hubo muchas quejas al respecto yo sufría porque claro yo estaba con fiebre y la gente diciendo oye esta semana no hay yo recuperándome yo solo lo sabía lo del COVID y dije de repente un extra aquí de 10 minutos pero esto que es pero bueno pues nada entonces seremos más condescendientes sabiendo que estabas malo pues lo has dicho Pablo había una razón por detrás muchísimas gracias enhorabuena y nada yo ya estoy esperando al siguiente que hagas y eso muchísimas gracias por tu tiempo nada gracias a ti Hanna un placer espero que hayas disfrutado del episodio me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa si quieres escribirme puedes hacerlo a través de mi página web hannafernandez.es donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hannafr mil gracias gracias por estar al otro lado nos escuchamos en el próximo episodio chau Tchau, tchau.